E os cientistas conseguirem inverter a seta do tempo, olha só que coisa Esca-loba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket E antes de começar o vídeo, deixa eu dar um lembrete pra você que quer conversar comigo pessoalmente Nossa, Schwarza, como você é feio pessoalmente? Meu Deus Nesse sábado dia 18 eu estarei na Starcom palestrando sobre a influência da ciência na cultura pop Irei falar sobre a ciência de Star Trek, Interestelar, Exterminador do Futuro e muito mais Além da minha palestra, também terá a palestra do ator que fez o outro no Star Trek Deep Space Nine E também do meu amigo Salvador Nogueira, olha só que legal E para ir nesse evento com desconto é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição E comprar sua entrada com o cupom POLIGONALTAS Olha aí, uma dica legal pra você que não sabia o que fazer no final de semana E lembrando que o meu livro do Atom ao Buraco Negro está com desconto lá na Amazon e na Saraiva Então você comprar o meu livro com descontão é só clicar no link que está na descrição Arrimei tudo porque eu sou um poeta E existe uma lei fundamental na física, o efeito nunca vem antes da causa Um ovo quebrado no chão não irá se fechar dentro de uma casca e ir para dentro da geladeira O que seria ótimo para manter a cozinha sempre limpa Da mesma forma que seu café morno não irá se esquentar do nada Se isso acontecer, corra porque algo está errado com o universo Aliás, se você quiser comprar essa linda caneca do Gato Schwarzendinger tem link aqui embaixo na descrição também Esses exemplos que eu dei obedecem um conceito de seta do tempo Que é ditado pela segunda lei da termodinâmica Que diz que a desordem ou a entropia aumentam com o tempo E a transferência de calor é um ótimo exemplo para isso Em um dia frio se espera que um café quente se esfrie por conta do ar mais frio ao seu redor O calor se dispersa na presença de temperaturas mais baixas E não o contrário Mas existe um lugar onde essas leis da física que regem nosso universo macroscópico não se aplicam E eu não estou me referindo a Orsal ou o jogo Superman 64 E sim ao estranho universo quântico Um experimento conseguiu inverter essa seta do tempo Pelo menos no universo quântico Isso já havia sido previsto por alguns físicos teóricos Mas agora temos provas de que isso é possível Está no papel agora, meus amigos O estudo mostrou que sistemas diferentes podem ter setas do tempo que apontam para direções diferentes Enquanto a seta do tempo era invertida para as duas partículas estudadas A seta apontava para sua direção típica no resto do laboratório Isso foi possível para as duas partículas quânticas porque elas estavam correlacionadas Suas propriedades estavam ligadas de uma maneira que não é possível para objetos maiores Uma relação semelhante ao entrelaçamento quântico, mas não tão forte No experimento liderado pelo físico Roberto Serra da Universidade Federal do ABC Paulista, em Santo André Os pesquisadores manipularam moléculas de clorofórmio que são constituídos por átomos de carbono, hidrogênio e cloro Os cientistas prepararam as moléculas para que a temperatura, avaliada pela probabilidade de um núcleo de um átomo Ser encontrado em um estado maior de energia, fosse maior para o núcleo de hidrogênio do que para o de carbono Quando os estados de energia dos dois núcleos não estavam correlacionados O calor fluía normalmente, de hidrogênio quente para carbono frio Mas quando os dois núcleos tinham correlações quânticas fortes o suficiente, o calor fluía para trás Tornando o núcleo quente mais quente e o núcleo frio mais frio O estudo ilustra um exemplo de um sistema do qual a seta do tempo não é o que vemos na maioria das outras condições Mas isso não significa que o tempo estava correndo para trás Não podemos criar uma máquina do tempo a partir do estudo que foi feito As besteiras que fizemos no passado ainda não podem ser apagadas Que é uma pena Mas o que esses cientistas observaram nessas duas partículas ao longo do tempo É o oposto do que você e eu observamos no cotidiano E é uma boa confirmação do que os cientistas propuseram no passado Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo ou de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos E se vocês gostaram dessa camiseta que eu estou usando com o escaloba-loba na estampa Aqui embaixo na descrição tem um link para você comprar lá na minha loja na Chico Rei M5 também lá no Instagram, sempre posto alguma coisa bacana por lá O link também está aqui embaixo na descrição Enfim, vou ficando por aqui Espero para vocês no próximo vídeo Um grande abraço E hasta E existe uma lei fundamental da física O efeito nunca vem antes da Esqueci Onde a seta foi invertida para duas partículas estudadas pelos Nos mostrando que a seta do tempo não é um conceito absoluto E sim Esqueci Físicos teóricos Esses exemplos que eu dei obedecem o conceito Gato meando Gato 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 Obrigado.